Olá, estamos aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 e vamos ver como você faz para ativar ou desativar o brilho automático da tela. Se você não quer que o brilho fique se adaptando automaticamente, reduzindo e aumentando de forma automática, eu vou te mostrar então como ativar ou desativar este recurso. Vamos abrir aqui então as configurações, em seguida nós vamos precisar clicar aqui ó, em tela. Você clica aqui em tela, em seguida ó, nível de brilho, você clica aqui e logo aqui no meu caso está ativo ó, eu posso desativar esta opção aqui embaixo. Se você quer ativar, você pode ativar, então ele já vai aqui ó, automática realmente regular a temperatura do brilho e se você quer desativar, você pode desativar ou você pode deixar ativo somente o modo luz do sol, tá? que ele, no caso, aumenta somente quando tem a incidência de muita luz sobre a tela. Então é desta forma que você ativa ou desativa o brilho automático da tela aqui no Xiaomi Redmi Note 8.